A Belinha tá fazendo um banho relaxante, né? E ganhando um tratamento de vinoterapia. Então, é feita uma massagem no animalzinho pra relaxar a musculatura, né? Pra que ele se sinta mais calmo e mais tranquilo. Após esse banho, a Belinha vai pra secagem, tá? Depois o cachorrinho, ele vai pra tose higiênica, né? Todos os banhos, nós fazemos essa tose e não é cobrado, tá? Então, a gente faz a tose higiênica, a limpeza de orelhinha. E depois a gente encerra com um lindo e maravilhoso penteado que as donas e os donos adoram. Lady Pet Shop, aqui o seu bichinho vai ser tratado com muito amor, carinho e dedicação. Agende um horário pelo telefone 3917-1959 ou 3917-1681. Esperamos por você e pelo seu bichinho.